O exército turco iniciou uma ofensiva contra os curdos no norte da Síria. Segundo a imprensa local, pelo menos sete pessoas morreram. O presidente Trump disse hoje que não apoia o ataque e que os Estados Unidos estão monitorando a situação de perto. No país já devastado pela guerra, filas e mais filas de pessoas fugindo dos bombardeios. Mais de 30 milhões vivem na região. A Turquia lançou os primeiros foguetes ainda de madrugada e, ao longo de todo o dia, mais ataques pelo ar. Mais de 180 alvos foram atingidos, segundo o Ministério de Defesa turco, entre eles, uma penitenciária com membros do Estado Islâmico. A ofensiva da Turquia na Síria acontece após o presidente dos Estados Unidos retirar tropas americanas da fronteira entre os dois países. Hoje, o governo americano disse que não endossa os ataques, que deixou claro para a Turquia que as operações são uma má ideia e que vai monitorar de perto a situação. Donald Trump disse ainda que o envolvimento de militares americanos no Oriente Médio foi uma das piores decisões já tomadas pelo país e que está garantindo o retorno seguro de suas tropas. O presidente da Turquia disse que o objetivo da ação é estabelecer uma zona de segurança no nordeste da Síria, dominada pelos curdos, considerados terroristas pelo país vizinho. O secretário-geral da OTAN pediu à Turquia, membro da aliança, moderação e o Conselho de Segurança da ONU convocou para amanhã uma reunião de emergência. São muitos elementos nessa crise, Síria, Turquia, o povo curdo, os Estados Unidos. É difícil entender, mas no r7.com você encontra um material exclusivo que explica como tudo começou.